Ok meus desconhecidos, estamos aqui para mais um da nossa série de Hora do Chrome Sim, porque sempre vira e mexe é hora de Chrome E se você usa o Chrome, seja lá por qual motivo, ou por você adorar Ou porque você simplesmente é obrigado pelas leis e regras da sociedade Você tem que fazer o que? Aprimorar o seu Chrome Para você ter mais recursos E esse aplicativo do Chrome, que é a função da nossa série Vou mostrar para vocês É um aplicativo que é muito legal para aquelas pessoas que são fãs do Windows 8 Ou aquelas pessoas que nunca usaram Mas tem curiosidade de ver como é a sensação de utilizá-lo É realmente um aplicativo incrível Estou regravando esse vídeo porque eu já fiz um mostrando esse aplicativo Mas eu resolvi fazê-lo novamente mais renovado E mostrar para vocês que é nada mais ou menos do que o novo Metro Tab Olha só, para quem não sabe ou para quem não sintonizou ainda é o seguinte O Windows 8 tem aquela interface bonitinha Vou colocar uma foto aí na tela Que é bem, parece um quadradinho animado, parece um mini tablet Eles fizeram a interface do Windows 8 como se fosse um tablet Uma coisa bem dinâmica e bem funcional E muita gente gosta daquele visual E esse aplicativo do Chrome é para trazer para vocês A sensação de estar utilizando esse tipo de interface Olha só, assim que acabar esse vídeo, na descrição Vocês vão clicar no link que está lá E vocês vão ser direcionados para a Chrome Web Store Que é onde está o aplicativo novo Metro Tab Olha só que legalzinho Você vai instalá-lo aqui no Chrome E assim que você clicar aqui, ele vai pedir para você confirmar aqui no meio E está feito Eu imagino que ele não, assim que você instala, ele não muda a interface Eu acho que você tem que dar no mínimo um F5 Mas se você der, você vai perceber a mágica A partir daí, a sua interface que era essa aqui Tradicional e para algumas pessoas até chata Vai se tornar essa aqui Olha na tela, olha só Que bonitinho, que legalzinho você ter o visual do Windows 8 Igualzinho ao Windows 8 Na sua cara, na sua interface do seu browser Chrome É claro que ele é restrito ao browser, né Ele não vai alterar o seu desktop do seu Windows Fique claro isso, né Ele vai mudar o visual do seu browser E olha só que legal que o dinâmico Dá uma nostalgia porque eu usei o Windows 8 uma certa época E é legal esse lance aqui desses blocozinhos Para você mexer esses blocozinhos igual que eu estou fazendo aqui Você basta rodar a rodinha do seu mouse Se você não quiser rodar, você vem aqui embaixo E você aperta aqui, segura e vai repassando Mas olha só que interessante De cara, ele já põe aqui Ele pega os seus últimos aplicativos Então os seus itens Imagina que os links que você mais usou recentemente E ele coloca aquelas coisas que ele imagina que você vai usar bastante Amazon, né Está aqui o Instagram Está aqui algumas coisas de Hangout Alguns, esses aqui são alguns aplicativos instalados E tudo isso aqui é configurável Se você não quer apertar e segurar aqui embaixo Você pode simplesmente rodar a rodinha aqui do mouse E você vai ter acesso Olha só, ele tem bastante coisas Que são os sites mais usados, né Pinterest, essas coisas aí que Yahoo, Evernote, SkyDrive e tal Alguns de música aqui Leste FM, YouTube, tudo mais, Netflix E isso aqui é totalmente configurável Vocês não tem noção disso aqui Olha só que interessante Vamos supor que está aqui na minha barrinha Eu não tenho em Twitter Vamos supor Se você quer Você pode simplesmente pegar e segurar Style aqui, está vendo Quando você aperta e segura e arrasta Ele já vai mostrar para onde está disponível você levar Você pode levar para outros lugares Olha aqui Você pode organizá-lo, né Deixar aqui preferencialmente Os seus ícones mais interessantes De repente você gosta de usar mais o YouTube do que o Facebook Então você vai arrastando aqui Ele fica bem bonitinho E se você quiser alterar alguma coisa Em qualquer um desses ícones aqui Você pode aqui simplesmente apertar o botão direito Na hora que você aperta o botão direito Ele aparece aqui embaixo Uma gama de opções para você poder mexer Você pode excluir esse ícone, né Vamos clicar com a da fora aqui Deixa eu pegar um aqui Vamos supor que eu não estou interessado em Em CNN, vamos supor que eu não quero notícia, né Eu venho aqui perto do botão direito Eu posso aqui excluir Eu posso alterar o tamanho Se eu quiser deixar maior ou menor Aqui, você clicou com o esquerdo Você pode deixar bem grande Você pode deixar normal, que é esse aí Você pode deixar amplo, né Que é esse retangular Ou então você pode vir aqui e deixar grande Vamos ver como é que é o grande Olha, é interessante Ele fica bem em destaque Então todos os tilesinhos aqui Você pode alterar nesse sentido Vamos ver outro exemplo aqui Você pode alterar a cor de fundo Eu acho que seria Essa aqui, né Do próprio aplicativo Não vou mexer aqui agora Porque senão vai ficar extenso Mas olha só Porque o legal É ter essa cara de Windows 8 mesmo, né Mas eu estou mostrando para vocês Que é bem configurável Vamos ver aqui o Facebook Tudo aqui é configurável Da mesma forma Você pode alterar o ícone Você pode alterar a URL Que é o link, né Se você quer alterar alguma coisa ali Acrescentar Você pode renomear Vamos supor que eu não quero Fique escrito no Facebook Eu quero escrever aqui, ó Só a book Está aí alterado Totalmente configurável Olha aqui, mudou Muito bem sacado Esse aplicativozinho aqui Ele é muito É um charme Realmente isso aqui Se você instalar esse aplicativo aqui No seu trabalho Todo mundo vai ficar babando Porque todo mundo vai ficar louco Como que você conseguiu fazer Essa interface diferenciada aqui, ó E olha só o tanto de coisas Que você pode acrescentar Vamos mostrar mais aqui Onde eu tinha parado, né Vamos aqui, ó Posso renomear Posso copiar essa URL Eu posso abrir uma nova guia Que já é padrão, né Eu posso alterar o nome do grupo Porque como vocês observaram aqui Deixa eu só ver esse último aqui, ó Cancelar a seleção É, alterar o nome do grupo Vocês viram que eles estão aqui em grupinhos, né Eles estão meio assim agrupadinhos Quando você aperta aqui e segura Tá vendo aqui um retângulozinho Um retângulo aqui, ó Então essa separação é a separação de grupos Então eu posso fazer o que? Eu posso deixar um grupo Só para redes sociais Um grupo só para música Um grupo só para notícias Outro só para meteorologia E assim vai E você vai classificando Os seus ícones mais utilizados De uma forma bem bonita, né Fica muito charmoso Você ter um Chrome com essa interface aqui E outra que você vai se destacar Completamente com os seus colegas Ou com seus inimigos também Então, aqui eu posso Esse link aqui Você pode fazer várias coisas Você pode colocar a sua cara aqui pessoal Você pode colocar várias opções Você pode ter vários recursos Mas em si Esse aplicativo é um charme Por conta própria E a partir daí Toda vez que você abrir aqui uma nova aba Ele vai estar aí bonitinho Com essa interface E essa cara bonita do Windows 8 Aí vamos supor que você instalou Que é o que eu peço que vocês façam Porque realmente esse aplicativo Pelo menos uma vez na vida Vocês devem experimentar Se você instalar E você não quiser mais Deixar o seu Chrome Temporadamente Ou por algum tempo Você pode simplesmente vir aqui Esses três pontinhos Você vem aqui em mais ferramentas Extensões Você vai achar aqui O novo MetroTap Você vai aqui E você vai simplesmente Ou desativá-lo Temporalmente Ou então você pode Desinstalá-lo Remover do Chrome Se você quiser Que ele por algum tempo Não fique com a interface Do Windows 8 Você vem aqui Desativa Desmarcou Ele já volta Para o normalzinho Que vem aqui Automaticamente Não precisa nem dar o F5 Ele já voltou Para a interface normal Do Windows A interface do Chrome Padrão ali Está bonitinho E aí se você realmente Gostou Ficou apaixonado E você quer voltar A usá-lo Você basta vir aqui Nesses três pontinhos Mais ferramentas Extensões E você simplesmente Ativa ele aqui Ativou Ele já vai voltar Para aquela interface Bonita E aí a partir daí As próximas janelas Que você abrir Já vai ter a interface Novamente Do Windows 8 Que é o estilo Metro Autoral deles E estão aí Todos os ícones Salvozinhos É uma mão na roda Em questão visual Esse aqui é um dos aplicativos Mais legais Em questão visual E realmente Você pode deixar O seu Chrome Muito charmoso Vai dar até mais vontade Até você que não gosta De Chrome Vai ficar mais Achando bonito O seu Chrome Para você Poder mostrar Para os seus colegas A família Ou então Para você mesmo Ficar com mais Carinho Por esse visual Do seu Chrome Internamente Valeu Espero que vocês tenham Ficado curiosos É claro O link está na descrição Eu espero que vocês Confiram E que vocês testem Só para vocês verem Como é legalzinho Chega isso aqui Que realmente Isso aqui é irresistível Você ter essa autonomia De poder alterar Aqui E configurar Isso aqui É realmente muito legal De você mexer Valeu Espero que tenham gostado Um abraço Para que eu não conheço E simples Então somente Tchau Esteja online Para os próximos Tchau 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 Tchau